Bom dia, meu nome é Isabela Ilorana, vou falar a felicidade das tartarugas marinhas. A luta é conquista de áreas práticas para a conservação, efetivas para garantir a qualidade dos ambientes. As espécies estão naturalmente, ajuda também na produção e forma de vida o que consiste as tartarugas marinhas. Obrigado!